Muito obrigado por me receberem aqui, é uma honra representar uma virgulazinha na história da cultura pop japonesa aqui no Brasil. Eu faço isso com muito orgulho e me sentindo muito privilegiado de poder conhecer vocês e poder viajar o Brasil com isso. Tá ok? O poder, sua constelação, sempre há de proteger, supera a dor e dá forças pra anotar. Pegue as suspensas e desejos a realizar, as asas de um coração sonhador e a roupa. Só vocês, vai! Você será! E reino das estrelas Você será! Nada a perder Você será! E nos mostrou o sol Você será! É da luz Até vencer Pegue as suspensas e desejos a realizar, as o sol Dois as asas de um coração sonhador Quem irá roubar, quem irá roubar Xenxerá, guerreiro das estrelas Xenxerá, guerreiro das estrelas Xenxerá, unidos por sua força Xenxerá, guerreiro das estrelas Até vencer Xenxerá, guerreiro das estrelas Xenxerá, guerreiro das estrelas Xenxerá, guerreiro das estrelas Muito obrigado É bastante diferente tocar assim Acho que foi muito legal contar com vocês hoje Valeu, tenha um bom evento aí Até a próxima